Olá, galera! Nós estamos aqui na caminhada dos 30 anos da Academia Calasans Camargo. Inauguramos a academia em 1986. Na época, eu e minha esposa tínhamos 23 anos de idade e construímos o nosso prédio, a academia que se estabeleceu aqui em São José dos Campos. Trabalhamos com muito amor, com muita dedicação para criar uma marca internacional consolidada no mundo dos esportes. Uma honra estar sempre representando, sempre no mais alto lugar do pódio, representando a nossa cidade de São José dos Campos. Mas o que mais nos orgulha é o trabalho realizado. Muitos pais de família, muita gente formada, formando realmente cidadãos através da nossa principal ferramenta formativa, que é o esporte. Deus abençoe a vocês todos, nossos amigos, que nos incentivaram, que nos ajudaram, os professores, os alunos, nossa família, ao longo dessa trajetória. Afinal, 30 anos não são 30 dias, não são 30 meses. É muito tempo de lutas e conquistas. Deus abençoe a todos. Também, Deus que sempre foi muito bom conosco. Enfrentamos muitas dificuldades, mas estamos aqui. Estamos aqui vencendo com a ajuda de Deus. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Valeu! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri